Olá pessoal, então nessa videoaula iremos continuar discutindo o tema da microeconomia, que é a demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Nessa videoaula iremos tratar especificamente da análise da oferta de mercado e do equilíbrio de mercado. Então o que seria a oferta? Seria o outro lado, a gente falou do lado de quem procura, de quem demanda. Nessa videoaula a gente vai falar agora do lado de quem produz e oferta no mercado, coloca à disposição dos consumidores e dos demandantes. E automaticamente a igualdade entre essas duas forças, que é o que equilibra a instituição no mercado, né, de forma mais sucinta, sem intervenção ainda direta, a gente não começou a discutir ainda intervenção do Estado nesses mercados. Então se dá o equilíbrio a partir da igualdade, né, entre oferta e demanda. Então o que seria, né, a oferta de mercado? Então a oferta de mercado, a demanda, como a gente viu, é o tanto que as pessoas estão dispostas ali a consumir, intenção de comprar, não necessariamente a compra efetiva, né. Da mesma forma, a oferta. A oferta é a quantidade de um determinado bem ou serviço, né, novamente, então, de um, de que os produtores, né, desejam ali ofertar, vender, dado, né, o nível de preços ali que pode existir no mercado em determinado período de tempo. Então consideram-se que os produtores racionais, né, numa análise microeconômica neoclássica, aqueles da mesma forma que os consumidores, na teoria do consumidor, eles tentam maximizar ali as suas utilidades, né, o seu prazer, a sua satisfação com bens e serviços a partir de sua renda, né, que é o que a gente chama também de restrição orçamentária, os produtores, os ofertantes, eles tentam maximizar o quê? Quem é ofertante? Um geral, de forma geral, um empresário. Então o que o empresário deseja? O consumidor deseja maximizar a satisfação, o prazer. O empresário deseja satisfar, maximizar lucro, né, então a gente parte aqui da nossa análise de que o consumidor, o produtor também tem esse sentido de racionalidade. E quais são? A gente viu que vários fatores podem afetar uma demanda de mercado, levando em conta, por exemplo, análise de equilíbrio parcial, etc. disparibus, né. Isso tem a ver também um pouco com a oferta? Tem, a gente pode também fazer uma análise dessas do lado da oferta. E quais são os fatores, professor? Então, vou falar pra vocês agora. Quais são os fatores que alteram, né, uma oferta no mercado? Tá? O que é que influencia as pessoas que querem ofertar, que desejam ofertar no mercado? Então, o preço desse bem, né, então, de acordo com o preço ali que está sendo praticado do mercado, vai motivar ou não a pessoa a ofertar um bem ou serviço do mercado. Preço dos insumos, né, então, se eu trabalho com móvel, por exemplo, é preço da madeira, né, de toda aquela parte mais de acessórios, mão de obra também, né. Ah, existe outros bens substitutos que estão sendo produzidos também? O preço deles importa? Claro, também importa. Nível tecnológico? Muito, né, principalmente hoje. E outras questões mais qualitativas, como é o caso de metas, objetivos ali que aquele gestor ou empresário, enfim, tem que fazer isso. Ah, isso também se aplica, né, à gestão pública? Claro, né, o Estado é um provedor também de bens e serviços, então, é necessário também ele entender, né, além disso, ele também é regulador. Então, é importante, né, eu tô só justificando aqui alguns pontos que justificam a gente estar discutindo isso numa disciplina de um curso de administração pública. Então, como é que se dá a relação de oferta? A gente viu que a demanda, ela tem uma relação inversa ou negativa, né, quando a gente representa ela de forma linear, né, matematicamente. E a oferta? A oferta, ela tem, né, o que a gente chama de uma relação positiva. Por que positiva? A partir do momento que o preço de mercado de um bem ou serviço aumenta, o ofertante, ele vai desejar aumentar ou diminuir a oferta daquele bem? Aumentar. Por quê? Porque a receita dele é preço vezes quantidade. Então, se ele aumenta o preço e vende mais também, automaticamente ele vai ter uma receita maior e pode, por exemplo, maximizar o seu lucro. Então, ao contrário da demanda, a oferta, ela tem uma relação positiva com ou direta, né, e ou direta com o seu, a variação, as variações do preço, do aquele bem ou serviço no mercado. Outros fatores também afetam, né, a oferta, como a gente falou? Sim, claro, como eu falei, o preço do fator de produção. Então, se o preço, né, de uma matéria-prima aumenta, né, o que que vai acontecer com a quantidade demandada daquele bem? Possivelmente, né, setteres, paribus, considerando tudo mais constante, uma variação no preço, né, vai ter uma relação negativa com a quantidade demandada. Então, aumentou o preço daquele fator de produção, a quantidade demandada vai cair, porque possivelmente se torne mais caro, né, e desestimule, de certa forma, ali, o ofertante de produzir aquele bem. Outros fatores, como a gente falou anteriormente, né, preço de outros bens. Então, se existe um bem substituto no mercado, né, outra empresa produz igual e oferta igual, e ele cai, né, o preço daquele bem cai, automaticamente a quantidade demandada, né, daquele bem, né, vai sofrer alterações que impactam também do lado da oferta. Então, a quantidade ofertada, né, daquele bem vai tender a cair. Então, é uma relação também aí nesse sentido, né, de negação quando a gente compara a outros tipos de bem. Ah, professor, e quanto à tecnologia, né? Bem, tecnologia, ela, a priori, né, ela aumenta a produtividade. E, se aumenta a produtividade, automaticamente, pode reduzir, por exemplo, preços, de forma geral. Então, tudo mais constante, uma variação na tecnologia tem uma relação positiva com a quantidade ofertada de um bem que faz com que aumente a oferta, ali, daquele bem e serviço no mercado. Professor, mas e quanto à oferta de um mercado como um todo? É a mesma ideia da demanda. Então, eu tenho a oferta do consumidor A, do consumidor B, tem a produção da firma A, da firma B, e a soma de tudo isso, né, constitui o que a gente chama de oferta de mercado. Certo, mas e o equilíbrio? Como é que eu sei se o mercado tem equilíbrio ou não, né? Haja visto que equilíbrio é um termo muito discutido na ciência econômica, né? Aqui, a gente ainda está, como eu falei, falando de um mercado ali bem fechado, ainda sem intervenção do governo, né, nem do comércio exterior. Então, de forma mais simplificada, como é que se dá o equilíbrio? É apenas quando eu igualo a oferta e demanda, né? A partir do momento que eu igualo a oferta e a demanda no mercado, eu tenho o equilíbrio ali, a quantidade que os ofertantes estão dispostos, né, a colocar, né, em oferta e é exatamente igual a quantidade de bens ou serviços que os consumidores desejam adquirir. Isso, né, é a tradução, né, uma forma simples de dizer, né, de definir o equilíbrio de mercado. Mas como é que isso acontece matematicamente? Vou demonstrar para vocês aqui agora, ao compartilhar a minha tela. Então, eu tenho o equilíbrio, né, a partir do momento aqui, ó, como esse ponto de 10 e 60. Então, nesse mercado, tá, nesse bem específico, o equilíbrio se dá quando o preço do bem é 60 e quando a quantidade demandada e ofertada dele, exatamente, vai ser igual a 10. Ah, professor, mas sempre os mercados estão em equilíbrio? Não, e isso, por exemplo, é uma das principais funções do Estado, né, para intervir, para estabilizar, né, a gente vai estudar isso em outras aulas. Ah, pode acontecer, então, do mercado ter um excesso de oferta ou um excesso de demanda e ficar em desequilíbrio? Ou seja, as forças de oferta e demanda não chegam ali no consenso de quantidade e preço? Sim, pode acontecer. Então, pode acontecer um excesso, né, do bem, então, os fornecedores vão reduzir os preços, tendem a reduzir os preços e o mercado novamente volta ao equilíbrio. Pode acontecer outras formas também, né, a escassez do bem, falta dos bens. Então, os fornecedores vão aumentar a preço, a gente viu muito isso agora na pandemia, e o mercado atinge, depois, novamente, o equilíbrio, né, a tendência é essa. Então, há situações em que há excesso de demanda e essas são as situações em que há excesso de oferta. E aí, automaticamente, a ideia, né, é que todos os dois casos, as duas questões de excesso são prejudiciais, tanto a consumidores como a produtores, de forma geral, para a sociedade como um todo. Então, a ideia, né, sempre é que hajam políticas, né, digamos assim, que tentem estabilizar e manter, né, esse equilíbrio e evite esses desníveis que são prejudiciais à sociedade como um todo, como eu já falei. Então, aqui são alguns exemplos que eu dou sobre equilíbrio, depois vocês podem se aprofundar, coloco mais também algumas questões de excesso sobre equilíbrio, para quem desejar, quem for mais curioso, deixe-me se aprofundar no assunto, posso disponibilizar o gabarito, novamente, essa parte mais formal e matemática, fiquem tranquilos, eu não vou cobrar nas avaliações. Então, essas são as referências, tá, que foram realizadas. Mais uma vez, agradeço a todos que assistiram essa videoaula, desejo bons estudos, e foquem nas atividades disponibilizadas. Até mais.